Bom, ajudem-me a juntar as mesas todas, está bem? Vá lá. Vá. Estão todos jantados? Sim. Então vamos lá começar. Walter, eu dou-te a deixa da Julieta, está bem? Está bem. Página 37. Ai, de mim. Está a falar? Oh, continua a anjo resplandecente. Porque esta noite tu brilhas tão esplendorosamente sobre a minha cabeça como um alado mensageiro do céu. Perante o olhar extasiado dos mortais, escondem a íris nas pás... e navegam no seio do ar. Muito bem. Muito bem. Outro candidato para ser Romeu? Eu, senhora. Posso começar? Só um segundo. Vamos escolher outra Julieta. Para a Salomé. E não pode ser concessora? Não. Temos muito o que fazer. Não temos tempo e eu quero ouvir toda a gente. Para a Salomé. Ai, de mim. Está a falar. Oh. Continua a anjo resplandecente. Porque esta noite tu brilhas tão esplendorosamente sobre a minha cabeça. Oh, António Pedro, a ideia é o Romeu olhar para a Julieta. Não para mim. Ah. Julio. Ah, mas eram, 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 eram tantas Julietas que eu confundi-me, senhora. Vá, continua. Por que esta noite tu brilhas tão esplendorosamente sobre a minha cabeça? Sobre a minha cabeça, como um alado mensageiro do céu, perante o olhar extasiado dos mortais. Dos mortais que escondem a íris nas pálpebras ao inclinarem-se para contemplar quando eles passam por entre as nuvens. Indolentes e navega no seio, no seio do ar. Dociente. Vamos lá distribuir os papéis? Oh, senhora. Será que não dá para eu tentar outra vez? Porque eu estava desconcentrado, mas já estou bem agora. Ah, está bem. Vá lá. Eu vou dar-te outra deixa. Podes crer, meu amor, que era o roxinol? Era a cotovia mensageira da manhã e não o roxinol. Olha, meu amor, como aquelas listras de luz em lá são respeitadas as nuvens além no oriente. As candeias da noite estão extintas e o dia jucundo pôs-a já à ponta dos seus pés nos cumes brumosos das montanhas. Tenho de partir e viver. Ou ficar e morrer. Temos o meu. Bom, então, a Matilde vai ser a Julieta. O Frei Lourenço vai ser o Walter. Ah, professora, eu te fiz. Obrigado, professora. Fiquei-me contente. O Tom Jovem é o Mercúcio. A Celumé é a Lady Capuleto. E a Marta, o Tio Baldo. Depois outros papéis nós decidimos, ok? Então vamos lá começar o ensaio. Tchau. Tchau.